Pessoal, dá uma olhada na situação dessa tomada. Olha aqui, 61 graus. Vamos considerar a parte de baixo, que ele pega a maior temperatura. 60 e... estava 65 agora. 67 graus, está vendo ali? 66. Ele está mudando. 66 graus nessa tomada. Olha só, o que pode estar acontecendo? Aí que eu quero te perguntar. Eu vou desligar aqui. É um aquecedor, ó. Aquecedor da Britânia. 1.500 watts. Está aqui, ó. Potência dele, 1.500 watts. Ou seja, não é uma potência tão alta assim, para estar com 65 graus aqui. Você vê que ele está bem quente. Olha só, plug original, 20 amperes. E a tomada também, 20 amperes. De uma boa qualidade. Ela está bem quente aqui. A questão é, por que está esquentando? Não poderia estar esquentando. 15 amperes, 1.500 watts. Aqui é 127. Está dando aí em torno de 12 amperes. Não podia estar esquentando num plug de 20 amperes e a tomada de 20 amperes. O que você acha que está acontecendo nessa situação? Fala para mim. Na sua opinião, o que é? O problema está aqui na tomada? O problema está aqui no plug? O problema, será que é a qualidade da tomada? É a ligação da tomada? A fiação que está fina? O que você acha que é o problema? E conta para mim como você começaria a resolver esse problema. Então, pessoal, baseado na minha experiência, eu acho que é esse plug. Porque aquela tomada é de boa qualidade e eu já tive muito problema com esse plug justamente com isso aqui. Eu não sei por que eles fazem isso. Olha o barulhinho que faz. Deixa eu colocar mais perto aqui, do microfone. O que acontece? Isso aqui é um plástico isolante, totalmente desnecessário atualmente. Antigamente, que a tomada não tinha rebaixo, até eu entendo que isso aqui era para proteger contra o choque elétrico. Hoje em dia, a tomada já tem aquele rebaixo, não precisa. Qual que é o problema? O contato de metal da tomada, ele não fica só aqui, ele pega aqui também. Então, vamos imaginar que o contato da tomada pega aqui. Então, ele vai pegar uma parte na área isolante e outra parte na área de contato. Então, vai dar um ponto quente aqui. Por quê? A área de contato é pequena para a corrente que está passando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar esse plug. E eu já vi, inclusive, esse plug começar a enroscar e arrancar o módulo da tomada. Por quê? Porque o pessoal, quando coloca aqui, ela enrosca. Ela enrosca aqui. E aí, na hora que o pessoal vai tirar, ela começa a enroscar e até arranca o módulo. Então, o que eu vou fazer? Esse aquecedor já não está na garantia mesmo. Então, vamos simplesmente cortar aqui. Cortar o mais alto possível aqui, para eu perder o mínimo possível de condutor. De comprimento do condutor aqui. Aqui, aquela proteção. Agora, vamos decapar aqui. Eu vou colocar esse plug aqui, de 20 amperes também. Mas, olha a diferença. Ele é maciço. Então, aqui, qualquer área que pegar aqui, ele vai ter um bom contato. Então, o pessoal sempre pergunta como é que faz para abrir o cabo EP. Eu gosto de usar essa aqui, que é a faca pré-elétrica mesmo. Essa aqui é da Trabontina. Então, vamos lá. Eu venho marcando ele aqui, sem forçar muito para dentro, para ele não cortar a isolação do de dentro. Só vai tirar a capinha mesmo. Essa proteção de fora. Aí. Acho que vai precisar abrir um pouquinho mais. Vamos abrir aqui, para a gente descobrir quanto vai ter que decapar. Esse aqui é muito importante vocês saberem. Não sei se todo mundo sabe. Eu já vi muito eletricista montar plugue errado. Por quê? Porque ele não sabe para o que serve essa peça branca. Às vezes, a pessoa nem presta atenção. Isso aqui é um prensa-cabo. Vamos decapar um tanto bem caprichado aqui. Hoje está frio, frio, frio. Os dedos ficam duros. E o condutor fica mais difícil de trabalhar. Outro detalhe aqui que muita gente não sabe é esses frisinhos aqui. É para você cortar aqui. Se é um cabinho. Deixa eu mostrar para você aqui direitinho. Se é um cabo fio paralelo. Esse aqui já dá. Não precisa nem cortar. Mas como é cabo PP. Nós vamos cortar aqui. Olha. Ele já abriu um pouquinho. Está vendo? Antes estava achatadinho. Agora já está arredondado. Eu corto isso aqui também. Aí conforme o tamanho do cabo PP. Você corta isso aqui. E ele vai fazer o acabamento certinho. Então aqui. Fechou. Vamos colocar o prensa-cabo agora? Para isso que serve. Você coloca esse plastiquinho aqui. E os parafusinhos aqui. O que ele vai fazer? Ele vai prensar o cabo. Para não ter problema. Agora nós vamos levar lá. E vamos deixar ligado 10 minutos. Que é o tempo que eu deixei ligado para ele chegar naquela temperatura. Vamos ver o resultado. Eu até esqueci. Passou um pouco do tempo. Mas vai dar para a gente ter uma noção. Vamos ver se deu a diferença. Olha aqui na parte de baixo. Aqui vai acusar maior temperatura na tela. 24,5 graus. 23,6 graus. 24,5. Está variando nessa temperatura aí. Ou seja, menos de 25 graus. Foi para 25, 25,5, 24. Está oscilando. Então eu vou colocar menos de 26 graus. Está aqui a temperatura. E a gente vê aqui que nem... Aqui você sente que está levemente morno. Mas 25 graus. De 25 para 65. É uma mudança absurda. Me conta aí nos comentários se você já tinha tido problema com aquele tipo de plugue. authority. E aí, gente.